É que não é só sobre você escolher a empresa, a empresa precisa de escolher também. Isso muda fundamentalmente as coisas. A maioria das pessoas que pensam em uma abordagem dessa, porra, maravilha, vou usar esse lugar aqui como plataforma para aprender um pouco mais, para depois fazer alguma coisa que eu quero e etc. Ela vai de um ponto de vista egoísta. E ok, tá? Assim, você tem que partir desse ponto, mas no fim do dia, você precisa entender o que você agrega para essa empresa. Porque se você está vindo para mim simplesmente para me sugar, para aprender e não vai agregar nada, foi mal, eu não quero um encosto, eu não quero te dar aula de graça. Eu faço isso em escala com o meu conteúdo, mas não tenho tempo para alocar aqui e você ficar aqui me fazendo pergunta. Então assim, você precisa levar valor para a outra parte. Então a abordagem é a inversa, é você entender o que aquela empresa precisa que seja feito e você se coloca à disposição para ajudar ela a chegar lá, mesmo sem experiência. E aí, bicho, é sendo franco, não senta numa cadeira de entrevista tipo essa e tenta fingir que você é algo que você não é. Vai com a sua verdade. Ó, cara, não tenho experiência nenhuma com isso, tô louco para aprender, você não vai ver ninguém na sua vida que vai dar tão duro quanto eu aqui nos próximos 2, 3 meses e eu tenho certeza que eu vou aprender e eu consigo ajudar vocês a chegar do ponto A no ponto B. Mas se isso não fizer sentido, maravilha, eu entendo que de fato eu não tenho experiência.